Imitação de Cristo No dia de hoje, vamos ler o capítulo 5º do 2º livro que tem como tema da consideração de si mesmo. Não podemos confiar muito em nós, porque frequentemente nos faltam a graça e o critério. Pouca luz temos em nós, e esta facilmente a perdemos, por negligência. De ordinário, também não avaliamos quanto é nossa cegueira interior. A miúdo, procedemos mal e nos desculpamos, o que é pior. Às vezes, nos move a paixão e pensamos que é zelo. Repreendemos nos outros as faltas leves e nos despedamos das nossas maiores. Bem depressa, sentimos e ponderamos o que dos outros sofremos. Mas não se nos dá do que os outros sofrem por nós. Quem bem e retamente avaliasse suas obras, não seria capaz de julgar os outros com rigor. O homem interior antipõe o cuidado de si a todos os outros cuidados, e quem se ocupa de si com diligência, facilmente deixa de falar dos outros. Nunca serás homem espiritual e devoto, se não calares dos outros, atendendo a ti próprio com especial cuidado. Se de ti só, e de Deus cuidares, pouco te moverá o que se passa por fora. Onde estás, quando não estás contigo? E depois de tudo percorrido, o que ganhaste se esquecestes a ti mesmo? Se queres ter paz e verdadeiro sossego, é preciso que tudo mais dispenses, e a ti só tenhas diante dos olhos. Portanto, grandes progressos farás, e te conservarás livre de todo o cuidado temporal. Muito te atrasará o apego a alguma coisa temporal. Nada te seja grande, nobre, aceito ou agradável, a não ser Deus mesmo ou o que for de Deus. Considera a vã toda a consolação que tiver as criaturas. A alma que ama Deus, despreza tudo o que é abaixo de Deus. Só Deus é eterno e imenso. Que tudo enche, é o consolo da alma e a verdadeira alegria do coração. Oração Meu Senhor Jesus Cristo, que quiseste ser atado pelas mãos dos maus, rompei as cadeias de meus pecados e prendei-me de tal forma com os vínculos da caridade e de vossos mandamentos que as potências de minha alma e de meu corpo não se escapem para cometer alguma coisa que seja contrária à vossa santa vontade. Amém. Amém.